Ah, o ventilador tá virando só assim. Como é que tudo foi, gente? Pode ter que ficar cada vez mais forte. Taca, tá, tá, né? Tá, 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 né? Taca, tá, 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 tá. Agora dá a volta. Puxa bem o ar aí Puxa aquele arzão Isso aí Vamos lá, começa a barra Bora Lopes, bora Lopes Rata, rata, rata Pega, pega isso aí Pega, pega mais forte, mais forte Mais forte velho Vai, 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 vai Vai lá Lopes, tá vivo, tá vivo Vamos, 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 vamos Tá vivo, tá vivo Aê caralho Porra Pronto Lopes É isso aí, meu Vá lá, velho Vá lá, velho Vá lá, caralho, velho É isso aí